Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo do God of War de 2018 no PlayStation 5, eu já tinha trazido um para ver como é que o jogo estava rodando, ele estava rodando uma coisa bem parecida do PlayStation 4 Pro, só que a Santa Mônica acabou de liberar um patch hoje, nesse dia 2 de fevereiro, e estamos aqui testando o jogo agora em 4K60, finalmente eles atualizaram, era uma coisa que muita gente estava esperando, então aqui em vídeo você tem experiência de desempenho aprimorado, então vai rodar com texturas em 4K60 FPS, ou a gente pode voltar ao desempenho do original, que vai rodar 4K30 FPS, então vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui basicamente era a imagem que você tinha no PlayStation 4 Pro, ou se você estivesse jogando com a versão antiga aí no PlayStation 5, mas agora a gente pode rodar com 4K60 nativo aqui no PlayStation 5, puxando aí todo o poder do console, e antes só dava para rodar em 1080p60, mas agora está para rodar em 4K60, então a Santa Mônica lançou esse patch aqui para deixar a imagem muito melhor. Aqui no meu monitor do PC eu não tenho HDR, mas eu testei o jogo com HDR na minha TV normal, cara, com HDR fica mais bonito ainda, HDR deixa todas as cores do jogo mais vivas, infelizmente aqui no meu monitor não tem como eu capturar agora, mas assim, se vocês verem esse jogo 4K60 com HDR, a imagem fica mais viva do que vocês estão vendo agora, então vamos, eu estou jogando aqui um save meu no New Game Plus, eu já tenho todas as armas, habilidades, um monte de coisa, e eu estou jogando de novo a história aqui, então vamos jogar aqui para mostrar a performance para vocês, e vamos ver se ele segura 60 FPS. Pode ser que eu esteja um pouco forte demais... Nossa, meu Deus! Cara, que delícia, velho! Ah, e lembrando galera, esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, só dá para vocês fazerem em uma tela 4K, tá? Se vocês estiverem jogando em uma tela com resolução inferior assim, se vocês estiverem em uma TV 1080p, ele vai te dar aquela opção 1080p60 que já estava disponível no jogo anteriormente. Essa atualização é mais para 4K. O que é isso? Isso é horrível! Fica peidando aí, olha isso. Mas eu não consigo ler. Consegue não é inútil mesmo, viu? Ah, aqui você tem que travar. Faz, tipo, bastante tempo que eu não jogo o jogo galera, então... Peço um pouquinho de... Um pouquinho de... De paciência aí. Eu vou esquecer alguns comandos, vou fazer algumas besteiras. Eu testei tantos jogos nos últimos dois dias, cara, que eu estou tipo... Vocês nem imaginam, cara. Mas assim, se você comprou o PlayStation 5 agora, nunca jogou o God of War e tem PlayStation Plus, não esquece que aqui na PlayStation Plus tem o Collection. Então ele dá acesso aí a vários jogos, incluindo o God of War. O God of War agora está atualizado. Tem outros jogos aqui que estão bem otimizados, tipo o Uncharted está bem otimizado. O Days Gone, o Informa Sexson, o Until Dawn... O Bloodborne, não. Nossa, eu quero muito que eles lançam a atualização do Bloodborne. Ia ser muito legal. Hatch and Clank também está muito bom. E... é isso. Então, aproveitem aí se você tem a Plus. Agora, essa parte aqui eu não... Nossa, eu não faço ideia que parte aqui é essa. Eu acho que eu tenho aqui... Espera aí. Ah... Talvez vocês estejam vendo um pequeno spoiler aqui. Você não jogou o jogo ainda. Mas sem problema. Ah... Ah... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Está louco do mamilo, velho. Vai, deixa eu ver. Vai, toma cuidado! Sem problema. Ou tem... Errou. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, meu Deus do céu. Calma aí que uma hora eu lembro como é que joga, galera. Aí que é tipo assim, aqui eu acho que eu já tenho muitas coisas. Estou com um set bom, tudo. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não lembro pra que você via essas runas loucas. Vamos subir aqui. A gente já continua subindo. Vai. Ah, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Eu só tenho que lembrar o que eu tenho que fazer, cara. Deixa eu ver. Não, não era isso. Oxelê. Acho que... Dá pra subir ali naquele negócio, por aí. Mas tipo assim, o objetivo desse vídeo é tentar mostrar no YouTube que ele tá muito melhor do que aquele vídeo que eu gravei... É... Ah, aqui achei. É... Que eu gravei quando eu peguei o PlayStation 5. Porque naquele vídeo que eu peguei o PlayStation 5, eu reclamo que as texturas não estavam certas, 500 e 500 e aquelas, porque eu tava jogando em 4K. Agora, gente, não tem o que reclamar. As texturas estão muito bonitas. Pode ser que no YouTube vocês não percebam, tanto porque quando você passa o vídeo pro YouTube tem uma queda de qualidade. Óbvio. Mas, assim... Do que eu consegui renderizar aqui, isso foi o melhor que eu consegui deixar. Nossa! Quanta neblina aqui! Nossa, mas tá muito bonito, cara. Tipo, você consegue ver... Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Com licença, mas... Como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu... Não vou discordar disso, mas... Eu conheço essa lâmina. É das nossas. Mas... Mas não era pra você. Saia na frente. Saia na frente. Ah... Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom... Eu gosto muito e... Eu acharia bem... Desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Faye morreu? Eu sinto muito por isso. Assim, o que eu tô sentindo é que... Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Você consegue sentir uns slowdownzinhos assim. Dá umas quedinhas de FPS, mas o 60 continua... Eu... Vou fazer melhorias... Bem constante. Mas... Ninguém te pediu. Bom... É verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia! Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É... Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro pro Freya. Cara, tá muito bom a imagem, velho. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... Pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Tá... Nojento. Tá bom então. Eu vou... Eu vou só... Ah... 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 Isso é sangue seco. Ah... O que você tava fazendo? Ah... Ah... Eu chamo de Movicel. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Essa parte legal que deu pra vocês verem bem as texturas, né? Ah... Ah... Uma distração vai cair bem. Olha... Eu não lembro que dava pra melhorar aqui no... É porque eu tô com uma... Um... Umas coisas aqui muito boas. Eu nem lembro qual que era o nível da minha armadura. Mas aqui a gente pode aprimorar... Ah, eu tô com a coraça da Valkyria. Aí eu não sei se a outra ficaria melhor ou não. Um talismã aqui, talvez. Ah... Só que eu acho que o resto eu não posso. Bom, tudo bem. Depois eu dou uma olhada aqui. Faz muito tempo que eu não jogo, galera. E como é o New Game Plus, aí eu vou ficar mais perdido ainda, tá ligado? Ó, aqui já tem uns carinhas loucos pra gente enfrentar. Deixa eu usar os Blades of Chaos aí, peraí. Nossa, eu tô muito forte, cara. Nossa, eu tô muito forte, cara. Ó, vaca bunda. Tá acabando? Lembrando que eu tô jogando normal, teoricamente, né? Tem que lembrar como é que pega o... Ah, aqui ele acelera o tempo, é verdade Nossa, mano Não tanto Ah não, fica aí É, o que eu percebo assim, em alguns momentos tem uma quedinha de FPS um pouco brusca Tipo assim, por uma fração de segundos você consegue ouvir um, fazer um, você vê um slowdownzinho É como se você estivesse jogando no PC e cair seu FPS um pouquinho Nada que vai atrapalhar, óbvio, né galera Tipo, nada mesmo Ali eu não sei o que vai acontecer se você jogar Ah Ah, peraí Nossa, eu não lembro como é que foi desse puzzle Ah Peraí, como é que é? Tá Ah, não é aqui não Ah, será que tem outras pontas aqui espalhadas? Ah, tá aqui, ó Esse símbolo tava lá, né Tá, eu só preciso encontrar o B ao contrário Vocês conseguem ver o símbolo por aqui? Ele não deve tá muito longe Novamente, galera, faz muito tempo que eu não jogo Eu não vou lembrar onde tá as coisas Ali dá pra ver Ah, isso aqui é um B normal Não, é o B ao contrário, tá certo Abriu? Abriu Tem que ver as runas e colocar pra ativar Pronto, lembrei Só que aqui eu acho que no Game Plus não dá muita coisa, só dá Hacksilver e um brasão Hacksilver é o negocinho que você precisa pra gastar nos upgrades lá Eu tenho uns 600 mil Hacksilver e eu tenho uns 600 mil e alguma coisa Não sei, estamos chegando mais perto da montanha? Estamos Eu acho que pra ser legal a aventura Seria interessante eu começar do zero sem nada, tá ligado? Inimigos à frente Cadê ele? Ah, ele tá me convidando pra ir pra lá, né Nossa, mano, mas tá muito bom, cara Tá muito bom mesmo E assim o Ragnarok tá chegando, né O que pode ser o God of War 2 tá bem perto de De se concretizar Vamos ver que a Santa Mônica tá Ó, conseguiu um resudo material pra liberar os upgrades Nível 7 Deixa eu só passar aqui Nossa, mano, mas tá muito bonito, velho Tipo, agora tá valendo muito a pena um Play 5 Se você tem uma TV 4K, tá ligado? Com HDR, pelo amor de Deus Nossa, mano, esse jogo é muito violento, velho Mano, esse jogo é muito violento, velho Isso aqui que eu não lembro mais ou menos que serve Tem muita coisa que eu ia ter que, ahn... Dar uma explorada novamente Ah não, aqui é o lugar certo, não, não, peraí Vamos voltar pra lá Vamos explorar daqui Ah, porque aqui a gente matou a bruxa, né Será que lá dentro tem alguma coisa? Ah, aqui tem um daqueles brasões lá Vamos precisar de alguma coisa pra passar por essa É, isso aqui, isso aqui eu não lembro como é que abria Tem mais pra frente que a gente vai ver, mas mano É ridículo, cara, ridículo Se o jogo tivesse saído assim na época que ele saiu, mano E a gente tivesse como jogar Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não Pessoal, eu ia ter surtado Eu ia ter surtado O que? Eu só passava mais tempo com ela Você vivia fora caçando É melhor você parar de falar Ó, uma coisa também interessante Eu quis o Ragnarok sair agora pro Play 5 E estiver rodando assim, cara Porque a gente não sabe pra qual plataforma vai sair Com certeza acho que o God of War Ragnarok Deve sair pro Play 4 também, sabe Mas assim, eu acho que a experiência definitiva vai ser no Play 5 É esse meu palpite Ahm Aqui acho que eu precisava Vamos ver aqui Mano Mano do céu Queimou o bagulho Assim E assim Os puzzles são bem simples, sabe? Não é muito difícil E assim, se o Antes que alguém peça a série do jogo Se o God of War for sair mesmo Dois Nesse ano Um pouquinho Um pouquinho antes dele começar Eu gravo De novo esse aqui Nessa resolução Nesses gráficos Porque eu acho que vai ser muito interessante E eu acho que todo mundo gostaria de ver uma série Com os gráficos assim, cara Nossa Nossa Daram o olho dele Confirma Um pouquinho antes Vamos Vai Lá Vai 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 Pai 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 Nossa! Vai, toma cuidado! Vamos lá, faltam dois! Vamo ver aqui... Tá, vamo continuar avançando. Cara, espero que vocês tenham curtido esse gameplay, porque é absurdo, mano. É absurdo. E ainda tá bem no começo do jogo. Dá pra entender porque a mamãe quis esse lugar. De fato. Onde há fumaça, há fogo. Não chega perto de outra. O que é isso? O que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o Sopro Negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? Nossa, mano, olha essa imagem, cara. O Sopro Negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante pra você. É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... Ajudando vocês eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Espera o final do jogo. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. Piadinhas com spoilers. Bom, se você está vendo isso aqui é um pouco de spoiler, né? Mas... A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Ó, mesmo ali onde a montanha está bem longe, a imagem e a textura ela ajusta em 4K. Em 1080p60 não estava ajustando, né? Mas aqui ajusta em 4K. Assim, não é questão de frescura, gente. Mas assim, a qualidade gráfica... Não dá. O Sindri disse que está quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Estava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. É irritantes. Com base nos dois que conhecemos. Também. Então é isso aí, vamos lá. Eu já estou preparado aqui na sessão... Diversão. Né, tia? Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado e Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. E Atrus, será que... Será que você não tem alguma coisa a ver com isso não? Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Eu acredito, que saia esse ano. Será que o Atrus tem alguma coisa a falar da serpente? Sabe, a gente conversou com a serpente do mundo. É sério? Eu sou exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morda. Deveria. Deve ser solitário. Aí, detalhe galera, o Playstation 5 não faz barulho. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Meu Play 4 pode parecer um avião decolando. Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? O que? É sólida. É sólida. Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes? Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viveu em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei só você. Aqui tem acho que a história. Aqui, garoto. Mais um. Olha, é a serpente do mundo. Ele é muito maior do que eu pensei. Ah, olha. Ele mordeu o Thor. Ou vai morder. Eu acho. Já ficam umas dicas ai pro segundo jogo. É por isso que eu quero jogar muito de novo tudo. Pra pegar todas as referências. É. Vamos ver aqui. Nossa, mas o jogo ficou muito bom. Hum. 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 Virem à direita no fim das escadas. Onde? Onde? Ei. É outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Vamos puxar aqui. Hum. 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 Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Como é que isso pode acontecer? Caramba. Você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de Relívagos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Então vamos lá. Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram um tempo de tiro? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. O varão está aqui? Não. Aí aqui é onde a gente vai encontrando. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Então a sala da viagem entre os reinos. Eu queria vir aqui para mostrar um negócio para vocês. Não sei se ele vai mostrar os reinos, mas... Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir à luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala. E apenas dela que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da árvore do mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa árvore do mundo? É só uma representação artística. Não. A Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Acho que no próximo Guarafor, tem alguns reinos aqui que a gente não pode acessar nesse jogo. Espera. Isso está movendo a ponte grande lá fora. Sim. A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera. Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo o reino tem uma onda de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Tá legal. Deixa eu ver se dá para virar. Ou eles não deixam virar? Eles não deixam. Mas assim, em alguns lugares dessas pontes, você não pode visitar no jogo. É proibido. Então, eu acho que no segundo jogo a gente vai visitar os outros reinos que a gente não visita nesse. Mas esse foi o gameplay que eu queria mostrar para vocês do God of War. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Vamos ativar só para vocês verem o outro reino. Agora a ponte de viagem vai se alinhar e o reino entre os reinos vai se abrir. Então aqui a gente vai viajar. Eu quis mostrar essa parte também por causa das folhas voando e tal. Cada reino tem o seu que concentra e amplifica o poder da Bifrost abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. Nossa, cara, tá muito da hora a imagem. E aqui é a torre do reino que não tem no lago. A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos a mais de 100 infernos. Quando os gigantes sumiram de Midgard, o paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. A gente ganhou aqui um minério. E agora a gente viajou. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim. Então quando a gente sair aqui vai ser tudo diferente, galera. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver... A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! O que foi? Não! Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Não! Não! Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Vamos. Não. Não, não. HDR. Então espero que vocês tenham curtido este gameplay. Vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até o God of War Hagnarok. Valeu, um abração e até mais, galera. Fui.